Eu sou o Andrew Mahone, e Pokémon é minha praia. Eu comecei a fazer vídeos sobre Pokémon no YouTube e depois fazer streamings ao vivo. Eu tô aqui pra mergulhar no jogo e ajudar os treinadores a evoluir. Eu sou Megan Camarena. Eu já tô nas redes faz 15 anos, primeiro no YouTube e depois passei pra Twitch. Eu tô aqui pra conhecer bem a fundo os treinadores e ajudar na evolução pessoal de todos, igual nossos Pokémon favoritos. Caia na estrada conosco para a jornada das nossas vidas. Estamos chegando em Temécula, na Califórnia, pra encontrar com a Dolly. Ela quer se aproximar do primo através do Pokémon Estampas Ilustradas e, quem sabe, até ganhar dele numa batalha. Meu nome é Dori e eu tenho 15 anos. Eu nasci na Etiópia. Quando eu era uma bebê de cinco meses, a minha mãe veio do sul da Califórnia e me adotou na véspera de Natal. Eu não conheço ninguém que apoia os outros mais do que a minha família me apoia. Eles sempre estão lá pra me botar pra cima e pra me incentivar pra que eu consiga chegar onde eu quero. Eu não conheço nenhuma outra garota tão talentosa quanto a Dolly. Ela cria os próprios moldes. Ela cria tudo o que surge na cabeça dela. Ela é uma menina muito especial. Quer dizer, eu não conheço ninguém que chegue aos pés dela. Eu sofri muito bullying, desde a época do jardim de infância até pouco tempo atrás. Algumas vezes ela ficou muito chateada. É, ficou. Sabe, eu vi a Dolly crescer de perto e eu não sei de onde ela tira forças. Tem vezes que eu acho ela mais forte do que eu. Ela tem o dom de perdoar. Por conta de toda aquela situação, eu decidi que queria fazer alguma atividade diferente. Uma atividade fora da escola pra poder fazer novos amigos. E eu acabei pegando gosto por Pokémon por conta do meu primo. Eu ainda tô aprendendo, mas todo mundo tem me ajudado. Ninguém tem me deixado desanimar. Tem muitas cartas diferentes e um monte de habilidades que essas cartas fazem. E eu não aprendi o que todas elas fazem ainda. Mas eu sei que eu vou aprender logo pra poder me aproximar mais ainda do meu primo e da minha família. Ela ainda é nova no Pokémon Estampas Ilustradas e tem um primo, o Alex. que jogou com ela, só que ela nunca conseguiu ganhar dele. Eu adoro uma rivalidade cordial entre primos. Eu também. E a gente é tipo as cartas de apoiador da vida dela, só que ela pode usar mais de uma vez. Ela pode procurar no baralho e devolver pro jogo. O objetivo é realmente fazê-la evoluir. Eu tô muito animada. Ai meu Deus, é sério isso? Ai meu Deus. Olha só, ele chegando. Olha só, ele não. É hora de conhecer a Dory. O treinamento começa agora. Vamos lá. E aí? É um prazer conhecer vocês. Um prazer, eu sou todo meu, imagina. Obrigada por terem vindo. Pikachu, essas são as minhas amigas e minha família. Esse final de semana vai ser incrível. O que você tá mais ansiosa pra fazer? Melhorar o meu jogo. Esse é o espírito, adorei a animação. Tá, a gente tem muito trabalho pela frente. Então, bora começar. Bom, essa aqui é a minha casa. Podem entrar. Que coleção fofa de desenhos. Muito obrigada. Essa mesinha de centro, tipo, faça você mesma. Fui eu que fiz usando papel. Sério? Pera, você que fez. Aham, eu fiz tudo na mão. Eu gosto muito desse tipo de trabalho manual. Ai, achei que ia ficar bonito. Caramba, você é muito legal. Obrigada. Você deve ser muito criativa. Eu gosto muito de ser criativa e de pensar fora da caixinha pra mudar o jeito das coisas. Então, bom. Tá bom, então você tá anotando pedinho aí, né? Tocinho, tô sim. Isso pode ajudar no estilo de jogo dela. Ai, caramba. As fotos na parede são da minha família. Esses são todos meus primos e... E cadê o Alex? O Alex, ele tá nessa aqui. Tá, legal. A gente tem que agradecer ao Alex por te apresentar o Pokémon. Exatamente. O que tal se a gente subir? Vamos lá pra cima. O meu quarto fica lá. Este é o meu quarto. Eve! Sim. Que legal. É o meu Pokémon preferido. Me falaram que é o seu também. É. Eu gosto de personalizar um pouco o meu quarto. Olha, tem um violão, um teclado. Eu acho que quando a gente é criativo, acaba passando bastante tempo dentro da própria cabeça. Como é isso pra você? Porque você tá sempre criando. Eu gosto de economizar nas coisas. Eu faço muito isso. Me motiva porque me força a estimular a criatividade. Me dar um toque pessoal. Fazer isso é muito mais legal do que ficar copiando os outros, eu acho. Seu Pokémon preferido é o Eve? Aham. Então... É por causa das opções? É, quando o Eve evoluiu, eu sinto como se eu estivesse evoluindo. É isso. Eu amadureci bastante e vou continuar mudando. Eve apareceu pela primeira vez na primeira geração e é um dos Pokémon mais diferentes de todo Pokédex. O Pokémon Evolução ganha esse título por conta das oito possibilidades que pode evoluir. Cada uma com seu próprio tipo e vantagem. São muitas opções. Perfeitas para treinadores criativos. A mesa para o nosso treinamento já tá preparada. A Dory vai ficar desse lado com seu baralho de Eve e a Megan vai ficar desse outro lado. É isso aí. Agora cada jogador embaralha o próprio baralho. Tá bom. Beleza. Solta um pouco e desliza as outras. Eu sei que você já jogou algumas partidas antes. Preparada para melhorar seu jogo? Com certeza. Então vai ser muito legal. Dory, você vai primeiro. Você vai começar comprando uma mão de sete cartas. A Dory ama o Eve e é super criativa. Então vamos tentar colocar isso dentro do treinamento de hoje. Quando você tiver um Pokémon ativo, você vai separar as cartas de prêmio. Você precisa separar as seis cartas de cima do seu baralho. Toda vez que você conseguir um nocaute, você vai colocar uma dessas cartas na sua mão. Você começa o turno comprando uma carta. Tá bom. Você pode fazer várias coisas diferentes no seu turno. Pode ligar uma energia a um dos seus Pokémon. Você pode colocar um dos Pokémon básicos da sua mão no banco. Você só pode ter cinco Pokémon no banco. E pode jogar uma carta de treinador. Você pode jogar quantas cartas de treinador quiser, mas só pode jogar uma de apoiador por turno. Cartas de apoiador te ajudam a comprar cartas. Você não pode usar uma carta de apoiador no primeiro turno se for o primeiro a jogar. E você também não pode atacar no primeiro turno. Ah, entendi. Tem alguma carta de treinador da sua mão que você queira jogar? Aham. Ou que criança, você pode procurar por um Pokémon no baralho, revelar, colocar na sua mão e depois embaralhar. As habilidades e cartas de treinador forçam você a descartar algumas coisas. Então tem que ir com calma. Que tal procurar por um Pokémon que evolua de Scorbunny? Procurar Raboot vai permitir que você evolua para Cinderace. Cinderace é um dos Pokémon mais fortes desse baralho. E seu Scorbunny entrou no jogo no turno passado. Eu posso evoluir? Pode sim. Ela tem energia suficiente para usar a coleta. Ou seja... Aham. Então eu posso comprar três cartas do baralho? E é uma jogada muito boa. É. Quanto mais cartas você tiver durante o jogo, melhor vai ser para você. É uma das coisas mais importantes que você pode fazer no jogo. E não tem limite para quantas cartas ficam na mão? Isso, não tem limite. Mas se suas cartas acabarem, vai ser fim de jogo. Você perde. E é um jeito chato de perder. Eu sei. Auto-sabotagem. Agora que a Dori já reforçou o básico do jogo, está na hora de saber mais sobre um dos seus jeitos preferidos de estimular a criatividade. Indo em brechó. Eu adoro esse brechó. Tem tanta coisinha diferente. Sim, aqui é muito legal. Não é? Então aqui é seu lugar? Aham. Aqui você se diverte. Eu gosto muito de vir aqui e olhar as coisas. Você nunca sabe o que vai encontrar. Mas aqui tem que caçar de verdade, né? Aham. Eu gosto de criar coisas novas a partir das roupas velhas das pessoas. Eu acho até bem terapêutico se for pensar. O que faz sentido, porque é o seu jeito de se expressar. Você falou mais cedo que sofreu bullying na escola, né? Foi. Na minha antiga escola, eu sofri bastante bullying. Tipo assim, eu era uma das únicas crianças negras naquela escola. Isso fazia eu me sentir meio deixada de lado. Sim. Porque quando você não faz parte da maioria, as pessoas começam a olhar pra você de um jeito diferente. Por mais que seja uma coisa inconsciente e que não falem de propósito. Então eu sempre me senti deslocada lá. Tipo, não sei explicar. Eu só sentia que não era pra eu estar lá. E eu sofri bullying desde tipo, eu acho que desde o jardim de infância. Assim, é muito fácil pegar no pé de quem é diferente e não se mistura com os outros. Quando eu tava no colegial, eu só pensava tipo, em não ser notada. Eu gostava de andar de skate, eu queria ser eu mesma. Só que eu não queria chamar atenção. Sei. E pelo que me parece, você acaba se destacando naturalmente. Porque assim, você não sabe viver de outro jeito. É isso, não tem outra opção. Eu vou ser notada de qualquer jeito, então. Eu acho que é melhor prestarem atenção em mim por quem eu sou de verdade do que por alguém de mentira. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo das coisas que são diferentes. Eu acho que é porque eles não têm coragem de... Se destacar. Uh, isso aqui é uma graça. Eu consigo fazer várias coisas com isso. Fica lanta, Joulas. Hum, boa ideia. Uau. Eu acho que vai ficar bom. Talvez como uma saia. Eu acho que sim. Mas isso não é uma blusa? É só colocar uma camada de forro branco por baixo. Você pega essa aqui, corta e depois mede por dentro e aí, tcharam, uma saia. Assim, não tem limite para o que você pode fazer com essas roupas. A vida é sobre evoluções, né? Aham, pode ter certeza. Eu evoluo sempre. Eu não sou a mesma pessoa, tipo, de duas semanas atrás. Sim, nem a mesma que cinco minutos atrás. Eu adoro isso. É uma loucura. Tá, eu acho que a gente já tem tudo para fazer esse jeans evoluir. Também acho. Essa saia também. Acho que já vai dar. Agora que a roupa da Dori já está resolvida, vamos dar um pulo na loja de jogos, fazer uns ajustes finais e melhorar o baralho dela. Isso mesmo, valeu. Tem algumas coisas no seu baralho que eu gosto muito. Você tem vários Pokémon fortes nele. Eu acho que vamos conseguir melhorar algumas dessas cartas. Vamos olhar as ferramentas de treinador para ver se tem alguma coisa que possa ajudar. Tá bom. E essa é a parte criativa. É agora que você pode dar os seus toques finais. Nossa, isso é demais. Não é? Vamos ver as cartas que você pegou e que tipo de mudanças dá para fazer no seu baralho. Tem algumas cartas que eu acho que vão ajudar bastante a evoluir o baralho que você usa. Como a bola de nível. É tipo a pouca criança que você usou no treinamento. Ela permite que você busque um Pokémon com 90 pontos de saúde ou menos de graça. É uma ótima carta para consistência. E a pesquisa de professores. Uma das melhores opções para comprar cartas no jogo. Mas descarta a própria mão. Ah, tá bom. Você descarta a sua mão, mas vai comprar sete cartas novas. Agora, tem mais uma coisinha. Tem mais uma melhoria no seu baralho que eu acredito que vai fazer o seu IVV ficar mais forte ainda. Tô animada. Quer ver só? Eu não acredito. Alguns IVV Max. Nossa. IVV pode evoluir para IVV Max. E tem 300 pontos de saúde. Que da hora. E o seu ataque Ternura G Max causa 150 pontos de dano. IVV Max incomoda bastante. Olha só o que Ternura G Max faz. Durante o próximo turno do seu oponente, se o Pokémon Defensor tentar atacar, seu oponente jogará uma moeda. Se sair coroa, aquele ataque não acontecerá. Quero muito usar isso. Acho que o Alex vai ficar surpreso. Eu também acho. Quero muito jogar contra ele de novo. Oi, gente. Você tá tão linda. Essas são aquelas calças? Sim. Eu costumisei um pouco. Ficou ótimo. Você tá animada pra jogar a Dory? Aham, animada demais. Mantenha essa energia. Você vai arrasar. Vai com tudo. Valeu. Meu nome é Alexander e eu sou primo da Dory. Eu tinha oito anos quando comecei a colecionar as cartas, eu acho. O que foi muito legal. Era uma coisa nova que alguém tinha me mostrado e eu lembro de pensar, nossa, isso parece legal. A Dory e eu somos bastante competitivos quando o assunto é alguma coisa legal de fazer. Eu vou usar meu poder de compra pra colocar o Fafi em jogo e evoluir meu Eevee, depois juntar a energia pra ligar no meu Eevee e ver Max. Ai, eu tô tão nervoso por eles, Megan. Sim, ela é muito estrategista. Com certeza. Ela olha tudo de um jeito que é muito dela. Três, dois, um, puxa. Difícil. Cara, eu dei muita sorte com este ginga. Eu sempre fico um pouco intimidada quando alguém, tipo, pega a carta mais forte como o primeiro Pokémon, mas eu sei que não é o fim do mundo. Tem uma energia turbo dupla na mão dele, mas ele não tem nenhuma energia de tipo escuridão, então ele não vai conseguir usar nenhum ataque de Gengavê. Eu gosto desse tipo de situação e acho que a Dory também gosta. Ela vai brilhar. Ela é a zebra na batalha. Vai passar o turno pra mim? Eu vou. Certo. Eu vou comprar minha carta. Eu vou jogar bola de nível. Isso. Usou bem a bola de nível, do jeito que a gente falou. Eu tenho um Fluffy. Tá bom. Fluffy pro Marip. Certo. Eu vou... Deixa eu ver se tem algum básico pra colocar no banco. Tenho sim. Ah, legal. Eu vou fazer a coisa mais óbvia, que é comprar três cartas. Justo. Substituição. O meu Hunter vai te atacar com um pesadelo. Vão ser 20 de dano e o seu pokémon adormeceu. Vou jogar os dados. Não, acorda. Isso seria chato. Não, não. Agora eu vou... O que vai fazer? Evoluir pro Fluffy. Bola de nível. Eu vou jogar o Zulbat e outro Gengar. Passo o turno. Compro uma carta. Certo. Vou evoluir aqui pra Infros e depois... O que isso faz? Dá 90 de dano. Entendi. Então eu vou colocar isso aqui e isso aqui. Compra. E agora essa última energia nesse cara vai dar certo. Eu vou atacar. Ah, isso, isso. Vai, vai, vai. Ataca, ataca. E o Gengar caiu. Pode pegar sua carta de prêmio. Isso, ela pegou a primeira carta de prêmio. Eu até posso te atacar, mas o que eu quero mesmo fazer é... Explosão de dor. Ah, esse nocaute foi inesperado. Certo, caiu. Ela ainda tem um cincino. Ela pode usar o cincino pra causar algum dano, mas ele é a única fonte de compra de cartas que ela tem. Eu vou usar a habilidade de quebrar o galho, vou descartar uma carta e depois eu vou comprar duas. Mandou bem, esperta. É bem útil. E ela comprou uma pesquisa com quebrar o galho. Isso era exatamente o que ela precisava. E agora eu vou descartar. Ela vai descartar a mão e comprar sete cartas. O turno da Dory tá ótimo. Ter mais opções vai ajudar muito a Dory nesse turno. Legal. Ivy V Max. Agora ela vai fazer o Alex ficar numa situação extremamente complicada. Porque se ele usar a explosão de dor do Gengar V, Ivy V Max vai conseguir um nocaute com ternura G-Max. E agora eu vou... Eu vou surpreender você. Explosão de dor. Parece que ele vai usar a explosão de dor mesmo. O que vai colocar três contadores de dano em Gengar V. O que o coloca no alvo de Ivy V Max. A Dory pode conseguir um nocaute ali, não pode? Pode. Eu vou usar a ternura G-Max. Uau. Isso é um nocaute. Ela vai pegar dois prêmios por esse Gengar V. Vou comprar e vou usar a explosão de dor. Hum, tá bom. Quanto de dano isso vai dar? 190. Ivy V Max consegue nocautear a Gengar. E isso faria a Dory ficar só com mais um prêmio na mesa. Eu vou usar a ternura G-Max. Ela vai pro nocaute. Ternura G-Max. Pego mais duas cartas de prêmio. A Dory só tem mais um prêmio sobrando. Eu vou... Usar... Sono Sombrio. Boa noite, dorme bem. Ele vai usar a sono Sombrio. Ivy V Max vai adormecer. Vamos ver se vai acordar. Coroa é par. Bela jogada e deu coroa. Ivy V Max acordou. E eu vou usar a ternura G-Max de novo. E assim eu pego a minha última carta de prêmio. Pode pegar. E o jogo acabou. Isso. A Dory conseguiu. Uau. O jogo bem demais. A Dory é a vencedora. A gente tem que fazer isso de novo. Toca aqui. Gigi. Mandou bem. Dory, parabéns! Uuuuuh! Parabéns! Isso foi demais! Foi maravilhosa! Oh, meu Deus do céu! Ótimo! Obrigada! Você foi bem desde o começo. Eu tô suando por você. Andou bem. Muito bem. Isso aí. Você tem que ficar orgulhosa. O treinamento com a Megan e o Andrew ajudou demais. Eu aprendi coisas novas sobre mim mesma e descobri um talento novo. Tudo isso me ajudou a ganhar. Eu tô muito animada pra fazer parte dessa comunidade incrível. Mas, acima de tudo, fiquei feliz por ter me aproximado mais do Alex. Aquilo foi maravilhoso. Foi muito divertido. Ai, meu Deus! Mãe! Ai, meu Deus! Como assim? Ai, meu Deus! Olha só essas camisetas. Que lindinhas! Essas são as melhores. Olha só esse aqui. Olha ele! Você já sabe. Ai, meu Deus! Hoje o dia foi incrível. Esse final de semana foi especial. Que coisa maluca! Você tá pronto pra fazer mais um treinador evoluir no jogo? Eu tô sempre pronto.